Foi através de uma denúncia anônima que os policiais militares de Quari aprenderam 280 quilos de maconha do tipo escanque. Os entorpecentes estavam distribuídos em nove sacos de fibra em 251 volumes em uma área de mata de Igapó, próximo à comunidade Menino de Deus, na ilha Ariá. A droga está avaliada em mais de R$ 2,5 milhões. De acordo com o Tenente Coronel Pedro Moreira, comandante da Polícia Militar em Quari, ribeirinhos informaram que os indivíduos teriam escondido o entorpecente nessa localidade. Então eles foram até a comunidade e fizeram busca na mata. Os policiais desconfiaram de uma canoa encostada em uma margem e seguiram uma trilha que os levou até os sacos com drogas, que estavam encobertos por uma lona preta. Os suspeitos de serem donos da droga, segundo os moradores, são piratas de Rio, mas não foram encontrados no local. Segundo informações da polícia, durante a operação policial no Rio Copeá, na semana passada, foi obtida informações que o bando teria roubado uma grande quantidade de drogas e levado para a cidade de Quari, a fim de fazer repartição do entorpecente com seus patrões, que financiam a pirataria do Rio. Os entorpecentes foram apresentados e exibidos na Delegacia Civil de Quari, onde foram pesados, contados e deverão ser incinerados o mais breve possível.